Música Precisei em mil frases certas pra te conquistar E de uma só errada pra te perder Eu levei tanto tempo pra te apaixonar E um minuto só perdi você Conhece alguém que jogou fora um diamante Loucura, né? Mas eu joguei E quem já trocou um grande amor por um instante Por isso, né? Mas eu troquei Quem sabe canta aí, vai! E coração fala Como é que você faz um negócio desse? Trocado pra sempre por às vezes Uma aventura por uma paixão E peço um negócio, coração Como é que você faz um negócio desse? Trocado pra sempre por às vezes Ela falou que não quer mais conversa Agora tome com essa Conhece alguém que jogou fora um diamante Loucura, né? Mas eu joguei Que já trocou um grande amor por um instante Que já trocou um grande amor por um instante Por isso, né? Mas eu troquei Coração e fala Como é que você faz um negócio desse? Trocado pra sempre por às vezes Uma aventura por uma paixão Péssimo negócio, coração Como é que você faz um negócio desse? Trocado pra sempre por às vezes Ela falou que não quer mais conversa Coração e fala Como é que você faz um negócio desse? Trocado pra sempre por às vezes Uma aventura por uma paixão Péssimo negócio, coração Então como é que você faz um negócio desse? Por às vezes Ela falou que não quer mais conversa Agora tome com essa A outra é bom demais